Olá, hoje estou com um novo jogo e vou-vos mostrar como é que ele é. Ok, vou começar tudo de novo. Start game e vamos para o segundo. Então, este jogo começa assim, pode fazer tropas. Olha lá, pirata-carta, um bocadinho destas, um bocadinho destas. Dá sempre a escolher. E depois eles ficam em guerra. Aqui está a casa dele, do adversário. E aqui está a minha casa. Agora eles vão atacar, atacar. Vamos bater isto aqui um bocadinho mais rápido. Ok, e... Aí is... Aí mitei sei sei. Depois quando tens o Itamico você pode usar este bregão. tu-tu-tu-tu. Agora pots usar dois destes. Estou a partir desta casa. Aqui em cima tem a minha vida. Tchau. Pois aqui tem os livros, né? E se chegar aqui, a casa muda. Como vocês estão a ver, dá para fazer isto aqui. Agora tem outras tropas. E aí? E aí? E aí? E aí? É claro que ainda há mais coisas. Depois há este, depois ainda há as tropas. Começo a chegar até aqui. E aí? E aí? É claro que uma coisa que eu não consigo ver é isto aqui. E aí? 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 Olá, não estou? Ei! Ok, eu vou tomar uma dica. 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 Ok, eu vou tomar uma dica.